E o projeto Sarau Poético é um projeto da nossa escola há mais tempo e a gente trabalha com ele tudo aquilo que foi trabalhado dentro da sala de aula com alunos, né? Nós resgatamos as poesias, os poemas, a música e tentamos fazer isso de uma forma lúdica. Você acredita que os alunos, eles conseguem compreender mais a língua portuguesa, a forma de se trabalhar o português na oralidade, com a música e com a poesia? Com certeza isso acontece sim, porque tudo que é trabalhado na sala vem para fora da sala, né? E com isso nós temos a oportunidade de estar trabalhando a interpretação de texto, estar trabalhando os gêneros textuais, né? E o projeto, ele é justamente para isso, é mostrar do lado de fora o que está sendo feito dentro da sala de aula. E o projeto, ele é Tchau, tchau!